A parte que não tá queimada, principalmente aqui no centro... Pô, aí se você tiver a DLC da Scania, da tonagem da Scania, atrás deve ser direcionada uma águia, que composta uma luminosidade, que composta uma lâmpada. Aí que se você jogar no gráfico médio ou alto, aí essa águia, ela ilumina o caminhão por dentro. Fica muito, é feito muito foda de neon. 1.32. Tá aí pra vocês. Eu tô cumprindo...